A próxima etapa então, vai fazer o seguinte pessoal, vai selecionar a face externa da turbina, vai mandar exibir o esboço da revolução da turbina, vai selecionar aqui o plano superior, fazer uma cópia paralela desse plano, alinhada no ponto, no centro da turbina, então nesse ponto do esboço, serviu como perfil de revolução da turbina, confirma, beleza, agora a gente vai selecionar aqui na pastinha dos planos, a gente vai procurar pelo plano 4, fazer uma cópia dele para cima de 8mm, confirma também, esses dois planos a gente pode ocultar, tá certo, a gente vai selecionar o plano 13 agora, pegar uma vista superior, vou pegar aqui em estilo de exibição, estrutura de arame, eu vou desenhar aqui uma linha de centro, partindo desse ponto médio aqui, uma linha de centro, e uma linha cheia, vertical, ok, vou cotar a linha de centro com 2mm, e a outra linha com 13, tá certo, feito isso, confirma o esboço, e depois seleciona o plano 14, seleciona a ferramenta ponto, marca um ponto no ponto médio desse esboço anterior da linha cheia, ok, pega novamente a ferramenta linha, desenha uma linha na diagonal, seleciona o ponto com essa linha, e marca ponto médio, ponto médio, selecionou o ponto médio, agora cria uma angulação de 50 graus dessa linha diagonal com o esboço anterior, e depois corta essa linha com 20mm, confirma, vou retornar aqui para o modo sombreado com arestas, tá certo, então agora eu tenho dois perfis assim, ok, vou selecionar, vou selecionar em superfícies, a ferramenta superfície por loft, vou clicar no esboço do centro da turbina, e depois vou clicar no esboço que está em diagonal, nessa minha turbina, confirma, olha só, agora aqui em superfícies, a gente tem essa ferramenta aqui, que é o espessamento, o espessar, para a gente criar uma espessura, então, a partir de uma superfície, então, vou clicar nessa ferramenta espessar, vou indicar agora, vou informar aqui, a superfície, né, que eu quero aplicar uma espessura, então, é essa que a gente acabou de fazer, agora eu vou informar aqui o valor dessa espessura, nessa medida, vamos colocar ponto 5, olha só, ponto 5, e aqui tem alguns parâmetros, né, no caso desse sentido, dessa minha espessura, partindo do plano da superfície selecionada, né, se eu quero distribuir a medida, ponto 5 para cada lado, ou se eu quero só para uma direção, ok, para o lado 1 ou para o lado 2, ó, nesse caso, eu vou deixar para frente, eu vou mesclar o resultado, que é quando criar o comando da espessura, ela unir os corpos, né, então, vou mesclar o resultado, e vou confirmar, olha só, Certo? Então, a gente criou uma espessura para aquela superfície. Agora, a gente vai selecionar em recursos, a ferramenta padrão circular, Eixo do padrão, eu vou clicar nessa face cilíndrica aqui, ó, da turbina, E recursos para padrão, eu vou clicar nessa espessura que a gente acabou de criar, ó, Em número de cópias, vamos colocar 25, E vamos confirmar. Olha só. Só marquem, pessoal, antes de confirmar essa opção, padrão de geometria, ok? Senão vai aparecer uma mensagem de erro aí. Feito isso, só confirma. Agora, a gente vai fazer a parte de fixação da turbina na asa, tá certo? Então, para isso, a gente vai pegar o plano superior, A gente vai criar uma cópia dele para cima, De 15 milímetros. E uma cópia dele para baixo, De 8 milímetros. Pode ocultar os dois planos, tá ok? Agora a gente vai selecionar aqui o plano 15. Tá certo? Deixa eu pegar aqui uma vista superior. Para fazer esses tombamentos, pessoal, é só pressionar o shift. Shift e as setas do teclado, ó, ele vai criando os tombamentos para nós. Tá certo? Então, eu vou pegar a vista superior. Vou selecionar a ferramenta... Na verdade, eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Vou exibir o esboço da revolução da turbina, ok? E vou selecionar aqui, então, no plano 15, vou abrir o esboço. Vou selecionar a ferramenta linha de centro, tá? E vou desenhar, partindo desse esboço, uma linha vertical, ok? Olha só. Vou selecionar esse ponto com essa aresta da asa e vou marcar a opção coincidente. Agora sim, que eu já fiz isso, eu posso ocultar o esboço da turbina. Vou cotar a linha de centro com a medida de 5,5, ok? E vou desenhar mais uma linha de centro, partindo desse ponto inferior, também na vertical. E vou cotar essa linha com 83,5. Certo? Vou selecionar a ferramenta linha, vou desenhar uma linha aqui do lado direito, pessoal, uma linha vertical. E só vou cotar uma distância, ok? De 7 milímetros dessa linha vertical cheia para a linha de centro. E colocar mais algumas medidas aqui, ó. Referenciando a parte superior com 22 milímetros. E a parte inferior com 26 milímetros. Tá certo? Feito isso aqui, eu vou selecionar a ferramenta Spline. Partindo do ponto superior até esse ponto de cima, né? Dessa linha cheia, vou dar um ESC. Eu vou distorcer a minha Spline. Deixa eu ajeitar só um minutinho. Vou distorcer ela aqui, ó, pessoal. Vou selecionar esse ponto com essa linha vertical. Vou deixar colinear. Tá certo? Mais ou menos a olho, deixem mais ou menos assim. E a parte inferior é a mesma coisa. Só que a parte inferior eu vou deixar mais bicuda. Então, vou distorcer ela aqui também. Eu vou fazer uma área de seleção aqui. Nessa minha linha de centro e esse meu perfil de esboço definido. E vou espelhar. Tá certo? Ó, mais ou menos isso aí. Tá certo? Tá certo? Confio no esboço. Vamos lá.